1. Babilônia deve ter sitiado Jerusalém durante o ano civil judaico, que começou no outono de 606 e terminou no outono de 605 a.C. E Daniel deve ter registrado este evento aproximadamente 70 anos após ter ocorrido. Lemos que Jeoaquim era rei de Judá. Também lemos que Aspenaz, auto-oficial, provavelmente persa, leva Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ao chegar a Babilônia, Daniel e seus três amigos se recusam a comer das iguarias do rei e prosperam com legumes e água. Finalmente, eles se destacam em conhecimento e sabedoria. A leitura de hoje permite várias reflexões. Eu quero fazer três. Primeira, aquele que não sabe nada de Deus, mesmo assim pode ser instrumento inconsciente da vontade divina. Estou me referindo a Nabucodonosor. Ele nunca ouviu falar das profecias hebraicas, mas cumpriu suas predições solenes. Isso nos permite pensar que Deus está ao controle da história. Mesmo quando isso envolve coisas más, como a invasão de uma cidade, Deus está no comando. E, embora Deus não esteja a favor da destruição de uma cidade, nada ocorre sem o seu consentimento. Isso não significa que Ele aprove o acontecimento, mas significa que Deus é soberano, embora respeite a liberdade humana. Segunda reflexão. Mesmo em situações de risco e pressão, todos nós podemos decidir praticar bons princípios. Foi assim com Daniel e seus amigos. Eles decidiram respeitar as boas tradições de seus pais, mantendo assim a sua vida vacinada contra as fortes influências culturais que encontraram no novo país onde agora eles moravam. Terceira reflexão. Do dia. Do dia.